Música Roda! Batidão! Tritem, Patrick! A Mural no Espírito Acreditei numa história de amor Você nem me avisou Que era só uma grande ilusão Me perdi nos seus beijos E você hoje diz que não quer saber Se sofre o meu pobre coração Sem me perguntar já nem me lembro mais Se alguma vez tive um outro rapaz Que me fez você chorar por causa de um amor Me dei a você e esqueci de mim E agora o que me resta é o fim Só quero um remédio que me cure dessa dor Eu já lutei pra superar Não mais te amar Mas eu lembro De nós dois O novo amor já fui buscar Pra não chorar Mas eu lembro De nós dois De nós dois Acreditei numa história de amor E você nem me avisou E você nem me avisou Que era só uma grande ilusão Me perdi nos seus beijos E você hoje diz que não quer saber Se sofre o meu pobre coração Se sofre o meu pobre coração Se me perguntar já nem me lembro mais Se alguma vez tive um outro rapaz Que me fiz você chorar por causa de um amor Me dei a você e esqueci de mim E agora o que me resta é o fim Só quero um remédio que me cure dessa dor Eu já lutei pra superar Não mais te amar Mas eu lembro De nós dois O novo amor já fui buscar Pra não chorar Mas eu lembro De nós dois